E aí, pera! Eu ia lá, movia e ia embora! O Daniel foi pra calma! Peraí, tem que... Tira a filmão aqui, ó! Deixa eu ir com a outra, vamos fazer vídeo aqui! Não, foi assim ó! É só largar, hein! Certo! Tira o bolinho! Zoom, zoom, zoom! Zoom, carai! Eu nem sei que se pegou! Ah!